Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trouxe o maridão, como vocês tanto pediram. David está a aparecer aqui desde o canal, quando nós descobrimos que estávamos grávidos. Não, depois, então, montar a câmera. Ah, mas isso foi em vlog, é diferente. Mas assim, aqui, tu e eu e a câmera, acho que foi só... Foi, sim. Foi essa última vez. E vocês pediram muito que o David viesse aqui a responder às vossas perguntas sobre paternidade. E ele aceitou. Cá está ele. Fui obrigado, mas pronto. Antes de mais, já sabem que é muito importante o que é que deixem um like neste vídeo, se queriam muito ver este vídeo. Subscrevam o canal no botão vermelho aqui em baixo e ativem as notificações. É muito, muito importante. E claro, sigam-me também pelo Instagram e todas as outras redes sociais que vou deixar na caixa de descrição para vocês. E no Instagram, eu sou o Barbra Corbi. E foi lá que eu pedi as perguntas. Portanto, se vocês me seguissem, poderiam ter participado neste vídeo. Só dizendo. E tem aqui várias perguntas para o David. E nós não vimos nada. Eu tinha a ideia de selecionar as perguntas antes, mas não deu tempo. Eu queria ver antes. Vai ser bem natural. A primeira pergunta é da Mariana Moreira. E pergunta. Como foi assistir ao parto com esta situação que estamos a viver? Difícil pelo stress que causou à Bárbara. Mas para mim foi... Como eu não conheço a realidade sem Covid, para mim foi a melhor coisa do mundo, seja como for. E tu adoraste assistir ao parto, não é? E eu adorei assistir. Pensava que ia ser muito pior. Estava preparado para o... Sim, porque o David não pode ver sangue. Pensem bem. O David é aquela pessoa que corta o dedo e já está quase a desmaiar. Então eu achei que ia ser muito pior do que foi. E na verdade foi muito tranquilo. Foi tão rápido. Foram 20 minutos. E eu lá dentro foram 5 minutos. Eles estavam contigo tudo a preparar tudo. Eu entrei a ajudar aí com a respiração. E depois a médica perguntou. Então, quem quer segurar o bebê? E nós, o quê? Como assim já está? Foi mesmo assim, Walter. Foi ótimo. Foi um dia muito especial. A Marta Breda pergunta. Durante a noite, acordas e levantas para ir ver o baby ou esperas a Bárbara levantar? Haha, beijinhos. Acho que somos os dois, por acaso. Quando o bebê faz um barulho, somos os nossos dois logo que vamos lá a ver como é que ele está. Eu olho, eu acordo mais depressa. Imagina, se o Kiko tiver acordado, o David ainda consegue estar a dormir. Eu não. Mas quando, imaginem, nós lá treinamos muito. Cada noite é um que vai à cozinha fazer o vibrão ou que dá o vibrão. Então, o género, o David vai lá, hoje és tu. Eu acordo primeiro, mas tipo para tu ir e tu digas, hum, hum. Depende de que lado da cama que eu estou. Se eu estou ao lado do bebê, normalmente sou eu que vejo logo. Sim, mas normalmente eu acordo mesmo assim. Ah, já te digo. David, ele está acordado. Eu quero comer. Bah, para as suas seguidoras, sim. Não é, mas o meu sono é muito mais leve, amor, é verdade. Mas fazemos os dois tudo. Sim, sim. Vamos alternar. Sim, sim, sim. Às vezes fazemos os dois juntos. Imaginem, seis da manhã, estou a morrer de sono a dar o vibrão e o David acha que é bom para conversar. Então, senta-se assim, tipo, na cama, olha para mim e começa. Ah, não sei o quê, não sei o quê. É assim, dar o vibrão às seis da manhã não é divertido. Então, eu estou lá para apoiar e fazer conversa. Quando estou eu a dar o vibrão, ela está aí a dormir. Por isso, eu pelo menos estou a tentar fazer companhia. Bem, a Vanessa Oliveira pergunta. Qual o ensinamento que o teu pai te deu que queres passar para o teu filho? Qual o ensinamento? Dani, Dani. Valores, integridade, lidar com finanças. Com dinheiro, aprendi muito. Geralmente, o mundo de negócios, se ele estiver interessado nesse ramo, sim, acho que é importante perceber como as coisas funcionam. Mas já estás a pensar, quando o nosso bebê de quatro meses estiver para tudo, não é? Agora o que é que eu vou fazer agora é só dar amor. Já é um bom ensinamento. Pois. É a Catarina Silva pergunta. Por que é que falas em inglês com o Kikinho? Toda a gente faz esta pergunta, malta. Bem, na verdade, custou-me imenso. Porque nós aqui no dia-a-dia estamos a falar português, mas tomamos a decisão, como eu em casa tive essa sorte de falar alemão com o meu pai, alemão e português com a minha mãe e depois andar numa escola inglesa, ter esse ambiente cá em casa também para facilitar aí os idiomas para o Kikinho. Então, eu falando inglês e a bárbara português... Ele já fica logo automaticamente com duas línguas. Sim. É isso, malta. A Isabel Fernandes fez uma pergunta, malta, que eu acho, assim, absolutamente estranha, mas que já vi tantas vezes, mesmo em notícias, reportagens, enfim, que é... Um pai deixa de sentir a mesma atração pela companheira depois de assistir ao parto? Toda a gente diz que não olhar para o que se está a passar no outro lado. Por isso eu não vi, não quis ver, queria estar ao lado da minha mulher e apoiá-la deste lado, por isso, para mim, não mudou nada. Exato, foi espetacular, não foi? Sim, mas eu percebo assistir e ver tudo para quem não tem esse... Para ti já tinhas esmaiado, para começar? Obviamente. Eu acho que é, imaginem, para começar, acho que isso não participar do parto porque acaba a atração, acho que pelo contrário. Eu adorei e para o nosso próximo também vou estar lá. Ainda tens mais atração de mim, não é? Não, Mariana. Cada dia mais. A Mariana pergunta qual é o mais babado dos dois. Os dois, literalmente. Não, claramente eu. Não, 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 não. Não de todo, vocês não estão a perceber, nós somos muito babados mesmo pelo nosso bebê. Ficamos horas assim, ela é tão fofa, ela é tão fofa, ela é tão fofa. Ela é muito fofa. A Lara Carvalho Ferreira perguntou, qual a principal mudança que notaste com o nascimento do Kikinho, tipo na tua vida? Não ter tempo livre, agora é trabalhar e quando é trabalhar é tomar conta dele. Sim, é mais difícil a gestão do tempo. Sim, depois nós lá nos... Nos desdobramos um bocadinho. Sim, para cada um fazer aí algumas atividades, mas sim, assim de, mesmo só ficar aqui e ver televisão, normalmente já não dá. Mas isso também é a fase inicial, tudo tem as fases e temos bons amigos que nos ajudam e assim, dá para fazer muita coisa. Sim, nós temos ótimos babysitters. Inclusivamente, hoje temos aqui a Rosália a cuidar do Kiko para nós gravarmos este vídeo. Então, percebi, ele está aqui a acordar, fofíssimo. Olhos a dedos. Ai, meu Deus. A Mariana pergunta, que eu lhe afixa de que ia ser logo pai ou só mais para a frente é que se tornou real? Pronto, acho que é assim uma transição de receber a notícia que não estava à espera e depois... Não, mas eu acho que ela está a perguntar já depois do bebê nascer, tipo, se tu sentiste logo, ok, se sou pai quando o bebê nasceu ou se foi um processo? Por acaso senti logo. Sentiste logo? Sim, acho que desde o primeiro dia, eu estive com ele todos os dias, eu não estive nem um dia que eu não estive com ele, por isso, sim, senti-me pai do início. A Cádia Vieira pergunta, ser pai mais difícil ou mais fácil do que esperavas? Eu, por acaso, tinha... sempre penso o mais difícil para depois quando for mais fácil ser melhor, por isso está a ser mais fácil, mas também tivemos imensa sorte com o tipo de bebê que o Kiko é, bem calminho, nós temos uma sorte com ele a dormir, com ele a comer, com tudo, temos um apoio de... primeiro com a mãe da Bárbara e agora com os amigos e com tudo, por isso, sim, temos muita sorte. É mesmo. A Diana pergunta, acordavas à noite quando a Bárbara ia dar de mamar e ajudavas sempre? O Débito ajudou sempre tudo. No início o Débito trocava a fralda, dava de mamar, então sempre tivemos essa parceria e isso tornou tudo muito mais fácil. Às vezes até nem me lembro como é que era essa fase mais... porque os primeiros meses, dali dois, três meses, é mesmo mais difícil quando eles acordam muitas vezes por noite e realmente a privação do sono é complicada, mas a dois, a coisa é mais fácil. Sim, mas mesmo assim, eu que gosto tanto de dormir, lá foi. É verdade, mas ultrapassámos, agora já é bem mais fácil, então só acorda uma vez por noite. É verdade, mais uma vez temos uma imensa sorte. A Tatiana Cardoso pergunta, David, vês a Bárbara de forma diferente após ter sido mãe? Sim. Para melhor, espero. Não gosto de ver essa parte mais de responsabilidade e... gostei muito. Não, acho que foi também uma evolução da tua parte. Por acaso, eu acho que eu fiquei muito mais organizada, não é? Não? Não, acho que eu fiquei. Mais, não muito mais, mais. Ainda tens um bom potencial para melhorar. Há tempos para melhorias, mas eu acho que eu fiquei mais organizada, mais focada. Não, não achas? Sim, sim, sim. Mais responsável. Sim, não, foi isso que eu quis dizer. Não é filho? Foi isso que eu quis dizer. A Isa Martins pergunta, David, passaste a viver em Portugal para estares mais tempo com o baby? Isto é uma pergunta que me fazem muito. A verdade é que o David vivia em Espanha praticamente a semana toda. Entretanto, veio a pandemia e nunca mais foi para a Espanha porque está em teletrabalho. Sim. Por acaso, para nós a pandemia foi, nesse aspecto, ajudou-me a estar mais presente e não ter que viajar para fora, porque normalmente estou sempre a viajar, mas sim, agora tenho tido sorte para estar aqui com o Frederico, depois também com a Fábio. Ana Luísa Martins, qual foi o momento mais emocionante até agora com o Kikinho? Ana Luísa Martins, qual foi o momento mais emocionante até agora com a Bárbara? Eu acho que é todos os dias. Todos os dias é uma emoção, não é? Todos os dias há alguma coisa nova. Obviamente, aquele primeiro impacto quando a médica põe o bebê em cima da barriga da Bárbara, isso foi brutal e depois, ele a sorrir, ele a rir, a ligar, a ligar, pronto, agora está a começar com as birras, só esperamos que passe rápido. Temos que ver o nosso vídeo, está tipo na fase adolescente, adolescente é dos 5 meses. Já dá um teenager. É, não é Kiko? A Madalena pergunta, como tem sido a logística com o Baby? Pronto. Pronto. Não, primeiro já tinhas dito que nós partilhamos muito as tarefas, mas agora de falar em logística eu estou mais a pensar em o que é que fazemos se queremos ir almoçar fora, ou ir ter com a casa de amigos, ou fazer coisas, não nos privamos de fazer as coisas, por isso a logística é levar o Kiko para tudo o que é sítio, é levar o carrinho, levá-lo no carro, evitamos títulos fechados, falta do Covid, agora com a Covid, tudo o ar livre e pronto, por isso a logística funciona bem. Funciona bem. Achas que o Kiko parece mais contigo ou com a Bárbara? Diz a miúda. Eu sou muito mau nessas coisas. Eu ao início pensei que ele era muito parecido comigo, com as minhas fotos de bebê. Agora está muito mais parecido comigo. Algumas pressões ainda tem a minha. Sim, algumas pressões são totalmente o David. Mas assim, cada vez mais está mais parecido com a Bárbara e ainda bem. E eu acho que... E eu acho que de personalidade ele está muito parecido comigo. Sim, é... Eu acho. Eu tenho a certeza. Espero bem que... Espero bem que isso... Que fique com algumas coisas e com outras coisas... Que são o melhor de mim, espero também. A Suzy Ferreira pergunta quem muda mais fraldas? Acho que é igual, malta. Nós dividimos muito, muito, muito as tarefas. Não me faço ideia, mas... Por acaso, ultimamente, tenho dado mais banhos. Porque o David esteve a tirar a carta de patrão local. E, normalmente, calhava sempre no dia do banho. Porque nós estamos a dar banho dia sim, dia não. A não ser que aconteça algum desastre pelo caminho. Mas, normalmente, damos banho dia sim, dia não. Então, eu tenho dado mais banhos. Mas, de resto, nós somos muito parceiros. Dividimos muito bem as tarefas. E eu adoro dar banho. Você acredita. Eu também. A Carina Montares pergunta David, qual a sensação de teres feito o bebê mais lindo que eu já vim na vida? Lá da créditos para mim também. Eu fiz o que tinha para fazer. A Catarina pergunta Qual a alcunha fofa que mais chamas ao Kiko? É fofo. David, não é fofo. Não é? Meu fofo, meu fofo. Sim, em inglês... Não sei porque comecei a chamar-me My Peanut. My Peanut, não. Entre o fofo e My Peanut, olha. É isso. É uma Kikara só essa. Bem. E para terminar, que nós já respondemos a imensas perguntas que está a ficar de noite. Portanto, aqui por cá temos o vídeo às escuras. A Carol pergunta como é ficar com o Kiko sozinho. Deve ficar várias vezes com o Kiko sozinho. Não é um problema, não é? Pois é. Amor, eu vou fazer não sei o quê, não sei o quê. Fica aí com ele. Pronto, olha. E eu igual, Loretta. É o Kik. Mas assim, é claro que sozinho é um desafio... Malhor. Maior. Porque é fazer vibrão com ele ao colo. É. Ir à casa com ele ao colo. Ele gosta de fazer cocó sempre quando está sozinho. E é só uns cocôs assim. Vai para sofrer os cocôs normais. Como é que diz? Daqueles que vai derrubar o banho basicamente. Sim. Por isso, sim, um grande, grande, como é que se diz, reconhecimento para as pessoas aí fora que têm que lidar com, como é que se diz, single parents. Pais solteiros. Sim, pais solteiros. Muito, muito difícil. Por isso, estou com vocês. Olhem quem acordou, meu lindo. Bem, malta. Acho que só respondemos imensas perguntas. Havia muitas perguntas mesmo. Mas acho que este vídeo vai ficar gigante. E vamos ficar às coisas também. Portanto, vamos ficar por aqui por hoje. Se vocês quiserem, vamos fazer uma parte 2, não é, amor? Parte 2. Parte 2. Sim? Pode. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem um like. Subscrevam o canal. Vou botar por meio daqui em baixo. Ativem as notificações. Um grande beijinho. Sigam-me pelo Instagram. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.